E agora, então, agora sim para apresentar a nossa rainha, a primeira rainha que vai subir no palco. Hoje será um dia de várias rainhas, mas a primeira rainha que sobe no palco hoje, ela há mais de dois anos é uma amiga muito querida, uma pessoa que já fez parte de muitas coisas na minha vida, uma grande artista. Ela estava aqui no palco cantando e dando um show, só que talvez você não conheça ela ainda, talvez você conheça ela de um outro contexto, talvez você conheça ela da TV, de reality show e outras coisas que ela fez como artista, como cantora, só que hoje sobe muito mais do que uma artista, uma cantora aqui no palco, sobe também uma empreendedora, sobe também uma pessoa que está transformando vidas e eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse caminho dela. No ano passado, ela escolheu me ter como mentor e decidiu entrar numa mentoria minha, para a gente treinar pessoalmente. E era uma turma fechada, era uma turma de 20 pessoas que eu mentorei dentro do Zoom e dentro dos grupos, só que ela foi a pessoa que mais se destacou no grupo. E eu não tenho nenhum problema de falar isso, porque eu amo toda essa família dessa mentoria, só que eu sou um cara de meritocracia. E essa pessoa se destacou muito na mentoria, ela me ouviu muito, ela tirou muitas dúvidas, ela adaptou muitas coisas que a gente falava para a realidade dela e ela começou a ter uma evolução, ela começou a ter uma evolução, os resultados começaram a vir muito rápido e todo o grupo falava, meu Deus, você está tendo muito resultado, o que você está fazendo e tal. E eu falava, ela está aplicando. Ela está fazendo 10 vezes mais que todo mundo que está fazendo, que ela sai da mentoria e vai imediatamente aplicar. E aí ela cresceu no canal no YouTube, ela já está sendo entrevistada. A vida dela está mudando e ela está mudando a vida de muitos artistas, de muitas pessoas. Então, o principal motivo para ela estar aqui no palco hoje é porque ela foi a aluna que mais se destacou. E você que está em casa, saiba que quando você se conectar comigo, quando você virar meu aluno, a gente já vira família. Muitas vezes eu vou estar mais perto de você do que da minha própria família, porque eu entreguei a minha vida para o meu trabalho hoje. Então, a Mia que está aqui, obviamente faz parte da minha família hoje e que gratidão poder receber ela no palco como rainha palestrante. Seja muito bem-vinda, Mia Bastos! E a gente também tem afinidades musicais, né? Porque quando ele me chamou para tocar eu falei, vamos tocar Broken, Rock'n'Roll. Ele topou. A minha história... Oi? Mesmo com a boca estourada, toda com 50 pontos, ele estava aqui cantando. E a minha história começa no Rock'n'Roll. Eu amo Rock'n'Roll. Mas na época que eu decidi que eu ia cantar Rock'n'Roll, eu estava começando a descobrir a música. E na época, se você decidisse cantar Rock'n'Roll, era algo sério. Você não podia mudar de uma hora para outra. Casa de show de rock não entrava pagode, não entrava sertanejo, não entrava samba. E casa de show de pagode também não entrava Rock'n'Roll. Então, era uma decisão que você tinha que tomar ali com foco, força e fé. Porque aquilo ali ia até definir o seu nicho de amizades, os seus amigos iriam mudar. E também ia mudar as rádios que você ia escutar. Rádio de rock. Roqueira escuta rádio de rock. Passou numa rádio sertaneja, já abaixa o som. Nessa época, o meu maior sonho era ser descoberta. Artista tinha que ser descoberto por um olheiro e tinha que ter uma babá. Nossa, eu queria ter uma babá. A babá do artista era tipo uma Alexa da vida real. Então, era basicamente uma pessoa que ficava lá, agora você vai fazer isso, depois você tem aquele outro compromisso, e depois outro, e depois outro. Ai, meu sonho era ter uma Alexa da vida real. O artista não precisava se preocupar com quase nada que fosse além de subir no palco e cantar. Ai, era meu sonho. E naquela época, eu já percebi que trabalhar em grupo, trabalhar com banda, ia ser algo muito difícil. Banda tem muito conflito, gente. Baterista acha que é o dono da banda. Entende? Então, se ele está com preguiça de montar a batera, o que ele faz? Desmarca o ensaio. Guitarrista é aquele cara que... Ó, Gustavo está aqui. Que a gente quer mudar o tom da música, ele não quer mudar o tom. Ele vai ficar tocando enquanto está todo mundo querendo falar. É difícil. E baixista, baixista abandona todas as bandas. Eles não param em nenhuma. Não tem uma banda que você pode contar com baixista. Em algum momento, ele vai te abandonar. E em algum momento aí de show, de grande data. E essa banda, eu já percebi que ia ter que aprender sobre gestão de equipe e tudo mais. Bom, o meu pai se animou com a ideia da banda. Ele se empolgou e foi. Comprou mesa de som, caixa de som, microfone. E naquela época, para você conseguir ensaiar, você precisaria ter aí toda essa estrutura. Então, era necessária. A gente já ensaiava na garagem, né? Então, não tinha curso de estúdio. Bom, por mais que meu pai tivesse totalmente animado com a banda, não durou muito. E a banda acabou, como muitas bandas. Mas naquela mesma época, eu ganhei um DVD da Beyoncé. E ali eu conheci o show business. Eu fiquei encantada com a Beyoncé. A Beyoncé não tocava nos inferninhos de rock'n'roll. Ela tocava em estádio. A Beyoncé descia pendurada de ponta cabeça. Ela tinha dançarinos, figurino, iluminação, telão, explosões, efeitos especiais. Uau! Eu sei que tinha bandas de rock que também cantavam em estádios, mas a maioria delas não tinha tanta preocupação com o audiovisual. Então, parecia quase que um ensaio no ginásio. Bom, naquela época, os Estados Unidos estavam borbulhando de gente talentosa. Então, veio uma leva aí pós Michael Jackson e Madonna. Veio Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera. E eu olhava que no Brasil não tinha muita movimentação. Então, eu falei, eu vou ser a primeira cantora pop brasileira. Bom, quando eu decidi fazer essa mudança maluca na minha carreira, o meu pai me disse uma coisa. Ele olhou para mim e falou assim, como é que você cantava rock e agora você vai cantar pop? Você não tem foco. Você não tem identidade. E como toda boa filha, aquilo entrou na minha cabeça e não saiu nunca mais. Não importa o que outras pessoas dissessem, no final do dia, eu não tinha identidade. O tempo foi passando e eu comecei a perceber que realmente ia ser mais difícil do que eu pensei fazer pop no Brasil. Porque quando você não tem um nicho, você não tem mercado. E o mercado não tinha tantas meninas como eu querendo fazer pop na época e decidiu que não seria a vez do pop. Aliás, naquela época, a maioria das meninas do pop que estouraram como... Não sei mais a coreografia. Pois é. Sinto informar vocês que essa música não é original. Assim como... Também não era. Os produtores iam para fora do país, sugavam tudo o que eles tinham para sugar, voltavam para o Brasil e, bum, replicavam sem dó. Mesma harmonia, mesma melodia, mesmo ritmo, mesmo jeito de cantar, tudo igual. Bom, ninguém ia ficar averiguando, né, gente? Para ir até os Estados Unidos, descobrir todos os vinis e CDs que eu ia trazer para cá. Não tinha rede social, não tinha Spotify. Quem que ia conferir? Então, estava muito complicado fazer pop no Brasil. Logo então, um pouco de tempo depois, Ben Abuzina. Anira, bitch! Quem é essa menina que parece pop, mas não é pop? Era o começo da Anitta no Brasil, vindo pela vertente do funk. E o começo de uma oportunidade para muitas meninas, não só MCs, mas cantoras, entrarem no pop. E daí eu pensei, Anitta está construindo o mercado, vindo do funk. Artista. Está crescendo, está bombando, está ganhando dinheiro. O que eu vou fazer? Vamos para o funk. Tchum, tchá, tchá, tchum, tchum. Aprendi quadradinho, aprendi a jogar raba, aprendi a rebolar. E fui para fazer show de funk em tudo que é lugar. E eu descobri que o funk tinha muitas barreiras para serem superadas. Eu toquei em casa que teve tiroteio, toquei em comunidade, salve, pavão, pavãozinho. Toquei em puteiro. Realmente tinha muitas barreiras para o funk ainda. E naquele momento, só vinha a voz do meu pai dizendo, você não tem foco, você não tem identidade. Bom, eu estava muito mal colocada no funk. Não era a minha praia. E o funk em São Paulo, no movimento paulista, ainda nem tinha começado. Então, quer dizer, realmente eu ia estar sozinha de novo, tentando construir um nicho. Aquilo ali não era a minha identidade, não era onde eu ia conseguir algum destaque. Então, eu resolvi voltar para as minhas raízes e me perguntar o que mais que eu canto, o que fica bom na minha voz. E eu me encontrei no R&B. Fiz várias músicas no estilo de R&B. Falei, pá, agora me achei. Não está tocando R&B na rádio, eu estou à frente do meu tempo. Mas eu não estava. Mais uma vez, eu só estava muito desatualizada e muito desinformada. Enquanto eu tentava ir na cola da Anitta, cola na Ref, igual os produtores lá de trás, o mercado do R&B já estava surgindo. Já tinha o movimento. E na música, se você está vendo o movimento passar e você não está nele, está tarde para você, já foi. E o bonde estava passando e eu não estava nele. Mais uma vez, não era ali. Mais uma vez, eu não tinha encontrado a minha identidade. Meu Deus. E alguma coisa me dizia que se eu não encontrei a minha identidade, a minha identidade para mim era se eu era do pop, se eu era do funk, se eu era do reggae, se eu era do rock, como é que eu podia ainda não ter encontrado a minha identidade? Naquele momento, eu já estava passando muito perrengue em São Paulo. Já tinha trabalhado de garçonete, de rostes, eu não aguentava mais. Então, eu decidi aceitar um emprego dentro de gravadora. Nessa gravadora, eu trabalhei com artistas famosos. Aliás, eu cheguei até essa gravadora porque eu já tinha feito um frila com a Luísa Sonza. E lá me colocaram no setor de vendas digitais. Bom, vamos fazer vendas digitais. Era uma nova era. Os artistas tinham virado comunicadores, influenciadores, e já não se tratava mais se você era do reggae, se você era do funk, se você era do pop, se você era do sertanejo. Era sobre o seu poder de comunicação, conexão, conversão. Os famosos publis. Mais uma vez, eu me pergunto como é que eu vou fazer parte desse mercado? O que eu vou fazer para sobreviver nesse mercado? Então, eu pensei, vou virar influencer, vou virar comunicadora. Me coloca aí numa série da MTV. E eu fui. Fui para uma série da MTV. Bum! 40 mil seguidores. Me tornei uma comunicadora, influenciadora. Aí a galera que não é millennial, agora deve estar pensando, 40 mil não é nada. A geração Z. Mas millennials, na época, era alguma coisa. Bom, gente, mais uma vez, eu estava completamente deslocada ali como influenciadora, simplesmente só modelando, só fazendo apresentador. Eu não conseguia me entender. Eu não tocava mais música. O que eu tinha virado? mais uma vez, eu não tinha identidade. Então, eu resolvi seguir minha carreira como empresária. Eu falei, olha, isso está tão difícil pela música. E como empresária, as coisas fluíam no bastidor. Era como se eu tirasse toda a pressão, sabe, de ter que estourar, ter que explodir. E daí começasse a viver um dia após o outro. Então, eu falei, eu gosto disso. eu vou ser empresária. E mais, daí mudou a história. Daí não era mais só a voz do meu pai na minha cabeça. Eram outros empresários do mercado, meu chefe, todo mundo me perguntando, mas e aí, Mia? É artista ou é empresária? Os dois não dá. Que saco! Essa palavra me persegue. Identidade, a bendita da identidade. E como toda palestrante, autêntica, que sou e informada, a primeira coisa que eu fiz quando eu ia montar essa palestra, eu perguntei, Alexa, qual é o significado da palavra identidade? E a Alexa me deu alguns significados bem engraçados. A primeira, engraçados não, mas peculiares. A primeira era de como o indivíduo se via perante a sociedade, ou seja, de dentro para fora. É o ego dele se manifestando. E a segunda, de fora para dentro, como a sociedade percebia aquela pessoa. agora, a definição mais engraçada foi circunstância onde um cadáver consegue ser identificado como de tal pessoa. Eu falei, bingo, está aí. Por isso que minha família, meus amigos, meus chefes, as pessoas que gostam de mim estão tão preocupadas assim com a minha identidade. Eles estão com medo de se eu morrer, pronto, eles não vão conseguir me identificar. Bom, gente, dá para ver aí que vem dos nossos primórdios essa preocupação. nesse momento, no meio da pandemia, em 2020, eu resolvo, então, criar um projeto meu. Um projeto onde eu pudesse ser um pouco artista, um pouco empresária, chamado Artista Pro. E pela primeira vez na minha carreira, as coisas começavam a deslanchar de um jeito que eu nunca vi. De repente, eu estava com uma agência, de repente, um curso, viraram cinco. De repente, eu estava no canal dos meus concorrentes do YouTube e participando de eventos como esse aqui. Então, eu comecei a pensar como é que eu tenho quase 30 anos. Eu sei que eu não aparento. Brincadeira. E eu ainda não tenho identidade. Eu não tenho história. Eu não sou ninguém. E aí, eu percebi que eu tinha, sim, identidade. Que eu era uma comunicadora. Eu era uma artista. Eu era produtora. Eu era apresentadora. palestrante agora. Modelo. E estava tudo certo. E eu quis montar esse talk porque, às vezes, a gente não entende porque a gente está passando por algumas circunstâncias e eu acho que tudo é fase do processo de lapidação. Então, todos os jobs desconexos que eu tinha, um job de edição, um job de filmagem, um job de apresentação, eu estava aberta a tudo isso. Tudo estava me lapidando para fazer exatamente o que eu faço hoje. E talvez, nesse momento, você esteja aí tentando caber numa caixa que nunca vai ser para você. E eu quero falar com esses artistas. Esses artistas que têm coragem de se descobrir em todas as faces. Esses artistas que vão para o campo de batalha, põem a mão na massa, que não esperam uma babá. a sua autenticidade, seu maior ponto de carisma, é você na sua totalidade, não é você tentando se encaixar em uma coisa ou outra. No meio do digital, eu vejo vários amigos meus aqui utilizando animais de poder. Quem já ouviu falar dos arquétipos? Estão, gente, utilizando tigre, coruja. Qual mais? Alguém lembra aí? O tigre está ali, a coruja, a águia, vários líderes usando a águia. E o meu animal de poder sempre voltava no sonho. O que ele era? Um ornitorrinco. Puta, que saco. De novo, estou sonhando com esse ornitorrinco. Eu nem vejo vídeo de ornitorrinco. Como é que eu estou sonhando de novo toda hora com esse ornitorrinco? Mas então eu entendi o que ele queria dizer. O ornitorrinco, ele é um bicho. Ele é malmífero, mas ele não tem seios ou mamilos como os demais mamíferos. Ele é amamenta pelos poros. O ornitorrinco é um bicho que tem bico e bota ovo. Calma, não para por aí. O ornitorrinco também tem veneno. O ornitorrinco é um bicho muito estranho. Muito estranho. Mas é um bicho autêntico. Então, nesse momento, eu te desafio a encontrar a versão mais autêntica dentro de você. A tua totalidade. Na frente das câmeras, no seu ambiente de pressão, documentando todo esse processo. Me mostra todas as suas faces que eu te desafio a não ter uma identidade. Obrigada. Samy Abastos. Abastos. Sente no trono, rainha? Claro. Olha o que eu preparei para você. Olha que coisa linda. Que coisa linda, gente. Uma cadeira de rainha mesmo. Começamos bem hoje, hein? Começamos bem? Com dueto. Eu adorei. Ai, que bom. Você já sabia o que esperava, né? Porque te acompanhando meses ali, diariamente... Você deu um passo de fé. Você tem uma generosidade incrível. Obrigado. Você viu muito antes que eu visse isso. Isso mostra o teu feeling para achar comunicadores, achar as pessoas e lapidar. E o teu poder de lapidar as pessoas. E muito da minha vida se transformou graças à nossa conexão. Então, eu queria te agradecer muito. E esse é mais um momento para ficar marcado na nossa história aqui. Eu te agradeço muito. E sabe por que eu te agradeço? Ao longo desses últimos anos, eu tive o prazer, o privilégio, a honra de treinar muita gente do meio artístico, de treinar tanto empresários que alcançam muitas pessoas quanto pessoas do entretenimento mesmo. Cantores, atores, o Jeanzinho, por exemplo, estava aqui ontem. Então, quando eu vejo alguém como o Jean ou como você, que são pessoas públicas que têm uma imagem a zelar, têm um contexto a zelar, mas publicamente se posicionam como pessoas que são treinadas, como pessoas que têm mentores, como pessoas que não são perfeitas, que não são incríveis. E essa é a era dos Novos Reis. A gente teve um cara que nem o Cassiano aqui ontem, que é um cara que chora nas mídias, é um cara que, sabe, se desmonta nas mídias. Eu acredito muito nessa era de vulnerabilidade, de fragilidade, mas principalmente de autenticidade. O próximo palestrante que a gente vai ter aqui é um cara também que me emociona sempre que a gente conversa. Então, as pessoas que estão aqui hoje, como eu falei, elas foram escolhidas a dedo. São pessoas que são muito autênticas e são pessoas que, sabe, falam o que querem falar, falam o que pensam, sentem e transbordam. E você é assim. Então, um dos motivos pelo qual você está aqui é porque você também é uma pessoa generosa, uma pessoa humilde, que mesmo sendo uma pessoa pública e tendo uma história, você fala da nossa história com muito carinho. E não foi só você que aprendeu comigo, eu aprendi muito contigo, eu aprendo sempre nas mentorias, com os alunos, com as turmas. Quando eu vejo os desafios dos alunos, e nem sempre eu pude passar por esses desafios, ou não vou passar por esses desafios nunca. Eu falo, cara, olha, a pessoa está passando por tal coisa, e aí eu entro na pele, né? Tipo, cara, como que eu posso ajudar a resolver isso? Então, esse aprendizado vira a nossa, né? Eu imagino que você, hoje, na tua jornada como mentora também de artista, como empresário, você está sentindo isso também. Sim, eu tenho aprendido muito, levo muito do teu modelo de mentoria também, porque eu acreditei, achei muito forte as experiências que a gente teve lá dentro. Realmente, foi transformador. E assim, acompanhar o teu bastidor, você começar, só de frequentar aqui esse nível de jogo, isso já me prepara para um dia estar aqui, no mesmo nível de jogo que você. Então, às vezes, a mentoria é a oportunidade de você se aproximar de pessoas como Gambit, entende? E foi essa situação que, né, que nos aproximou, de novo, a mentoria. Eu já sabia que tinha muito valor a nossa conexão, só que eu sei que você é um cara da correria, entende? Você não tem tempo para acompanhar todo mundo, mas, né? Então, eu investi também para estar junto com você, porque eu já tinha, já tinha absorvido tanto no nosso período de mastermind, você já tinha sido tão generoso, me conectado com tantas pessoas que mudaram a minha jornada e a mentoria foi mais um desses saltos. Então, eu sou uma defensor, assim, da gente estar sempre buscando aprendizado, buscando entender, se atualizar e fazer isso ao lado de pessoas que estão realmente no game é outro nível de jogo. Você também investiu em mim. E eu acredito muito em investir em pessoas. Essa era dos novos reis é para mostrar que uma pessoa simples, uma pessoa que, teoricamente, veio de baixo, sem nenhuma grande oportunidade, sem nenhuma grande condição, só que ela tem o controle sobre a realidade dela. Ela tem o controle da tomada de decisão, que é o maior poder que um ser humano tem. Então, você tomou a decisão de vir na minha casa na primeira vez no master, você tomou a decisão de fazer a mentoria. Então, quando a gente investe tempo, energia, dinheiro, o retorno vem. As pessoas acham que a gente lucra para investir. Desbloqueia isso na tua mente, cara, pega esse gambito aqui. Primeiro você investe e depois você lucra. Quando você vai comprar uma ação na bolsa de valores, você primeiro compra ela e você espera ela valorizar, aí ela valoriza e você lucra. Só qual é o melhor investimento que você pode fazer? Você mesmo. Não tem nada que possa ser mais valioso, nenhum outro asset, nenhum outro bem, nenhum outro ativo é tão valioso quanto você. E eu acredito muito que investir em inteligência social é investir no ativo mais rico dessa nova geração. Lá atrás, a teoria, a tecnologia e tal eram coisas muito importantes, só que hoje já estão muito dominadas, já estão muito disponíveis, na verdade. Só que esse ativo aqui, onde as pessoas estão ficando mais distantes, onde as pessoas estão tendo muita comunicação de celular, de texto, etc., as pessoas estão perdendo inteligência social. Então, investir nisso é muito importante. Eu lembro quando você me falou, quando a gente estava conversando sobre se eu ia participar da mentoria ainda, e você me falou, Mia, você vai ficar brigando às vezes por detalhe no tráfego e coisas que às vezes você vai passar para outras pessoas no futuro fazerem. Agora, tem uma coisa que você não vai delegar. Tem uma coisa que é com você. E isso é a comunicação. Fez a diferença? Fez total diferença. Multiplicou 1% ou 10x no jogo? 10x com certeza. 1.000% no jogo. Que massa, cara. Como é bom começar com uma pessoa tão querida, tão especial e que me deu a honra de ser minha aluna. Eu acredito muito em você. Eu acredito em você como uma rainha dessa nova era. Que os artistas que estão vindo agora possam aprender muito contigo. Principalmente os artistas que também vêm de baixo. Que eles percebam que essa nova era das mídias pode tornar os reis mesmo sem uma gravadora, mesmo sem um grande apoio financeiro, sem um empresário por trás. Todas aquelas objeções que a gente cria. Está na hora da gente começar a derrubar objeções. Hoje é o dia de desbloquear a mente. Hoje é o dia de viver na prática, aprender com as histórias das pessoas na prática como a gente pode chegar no topo do reino, construir o nosso próprio reino através de verdade e caminho simples. É realmente uma era para os artistas que acabou a babar. O máximo que você vai ter vai ser uma Alexa mesmo que você pode programar e ela vai te dar a sua rotina. Mas é você que vai ter que pôr a mão na massa. Boa. Então eu espero que o meu exemplo também de ir fazer a mentoria e botar a mão na massa e defina e mostre um pouco o que é o novo perfil do artista. A nova era dos artistas. E é muito bom poder contar com você aí. Eu acredito demais nisso. Eu defendo demais essa ideia. Eu apoio demais a ideia que o artista se torne cada vez mais autogerenciável, que ele se empresarie. Porque o artista muitas vezes ele acaba virando apenas um objeto no meio do jogo. só que ele é o cara que todo dia é em torno dele. E como que no final do dia muitas vezes a conta não fecha? Porque tem muita coisa acontecendo que está fora do controle do artista. Então como eu falei, essa era é a era do entretenimento e da educação. A gente mexer com o business dentro de todo esse game. A gente começou cantando. Então tem um artista dentro da Mia, tem um artista dentro do game. Só que depois que as coisas se acalmam a gente solta o violão, aí vem o outro lado. E esse outro lado é o lado que realmente está fazendo a gente prosperar. Porque aparecer é muito bonito, tocar as pessoas é muito bonito, só que quando você tem o controle sobre todos esses ativos, quando você prospera e enriquece, você transforma muito mais pessoas. Com 10 reais no bolso você compra um prato de comida para alguém. Mas e com 10 milhões de reais? O que você faz? E com um bilhão de reais? Qual é o país da África que você consegue realmente transformar e fazer a diferença? Eu falo para os artistas que muitas vezes quando eles entram naquela crise de ah, eu não sei se eu quero mais isso. É porque eles descobriram que o trabalho aqui no palco é 10 a 20%. Quanto tempo a gente passou aqui em cima? 15 minutos eu passei? E toda a jornada, todo o bastidor, o tempo que você passa no bastidor é 80%. Se você não se apaixonar pelo bastidor, não vai acontecer. Eu falo que quem vê palco não vê bastidor. E o artista que quer ver sua palco, ele vai ter dificuldade no caminho para prosperar. Então você que é artista que está aqui por conta da Mia, você que ou é artista e não conhecia a Mia, saiba que a mensagem dessa rainha é incrível, se conecta com ela, deixa ela te treinar também, deixa ela te mentorar. E eu acredito que você pode se tornar um artista também que tenha mais controle e que de repente se apaixone pelo jogo do empreendedorismo, pelo jogo dos bastidores, assim como a Mia se apaixonou. Quando ela descobriu, foi um caminho sem volta. Então falando de empreendedorismo, para a gente encerrar em alto nível o nosso papo, quero começar presenteando a nossa rainha hoje, deixar uma sacolinha aqui e olha que coisa bonita. Falei agora há pouco da Eduz, essa plataforma que nos últimos dois anos cresceu. Está na Eduz? Está na Eduz também, meus cinco cursos estão na Eduz. Alô Eduz, a Mia está com vocês aqui, então vou presentear em nome da Eduz, tem aqui o kit da Eduz e tem um presentinho especial meu aqui dentro também. para todos os... É para eu ver agora ou não? Pode ir ver. Não, pode ir ver. Manda ver. Olha aí, o kitzinho Eduz. Gente, olha. Coisa linda lá. Caneta de milionária, viu? Eu acho que isso já é a premissa de que eu vou ficar milionária sem a mãe. Caneta do Black, hein? Alô Eduz. E olha só... Peraí, tem alguma coisa aqui. Para as nossas rainhas. Uma caneca também de rainha. De rainha? Toda corada. Essa... Adivinha o que está escrito. Conquiste as pessoas. Você é uma pessoa que conquista pessoas todos os dias, você me conquistou, então fica de presente para você esse lema, que não é só meu, você que investiu em mim e acreditou, é nosso. Obrigado por esse momento lindo. Senhoras e senhores, Mia Bastos. Gratidão. Estamos juntos, meu bem. Muito bom. Vem comigo para o palco. Vem comigo para o palco. Olha aí, hein? Muito bom. Vamos para...